Boa tarde a todos e a todas. Aqui quem fala é o professor Alex Mota dos Santos, do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás, do campus da Cidade Aparecida de Goiânia. Muito bem, esse vídeo tem como objetivo falar sobre os métodos de representação para cartografia temática ou métodos de representações cartográficas. Por que elaboramos esse vídeo? Nós produzimos no dia de ontem, dia 26 de março de 2020, uma série de mapas que eu vou mostrar aqui agora para o nosso Instagram, Geotecnologias na Rede. Esses mapas foram bastante elogiados, mas também criticados. Algumas pessoas não entenderam como funcionam os métodos de representação e deram conta de que alguns mapas estavam incorretos. Um exemplo é este. Então, percebemos que as pessoas possuem dificuldades do ponto de vista teórico sobre esses métodos. Percebemos também que muitas pessoas na atualidade usam o programa de SIG para fazer mapas ou desenvolvem trabalhos em SIG cujo resultado é um mapa e, apesar de dominarem a ferramenta SIG, têm dificuldades na parte teórica de elaboração do mapa. E, assim, o mapa, como é um produto principal para as representações, você pode fazer qualquer trabalho em SIG, mas o seu produto, a maioria dos seus produtos, a maioria do produto é representado em mapas. Então, pensando nisso, nós selecionamos um texto que nós já temos como leitura habitual, porque é leitura obrigatória para os meus alunos da disciplina de geoprocessamento do curso de engenharia de transportes. Esse curso, ele não possui a disciplina de cartografia, mas possui a disciplina de geoprocessamento. Então, eu separo quatro aulas para falar desse assunto, cartografia temática e, por consequência, dos métodos. Então, eu recomendo a leitura porque o professor Marcelo Martinelli e o Alain José Salomão Graça, eles vão falar da história desses métodos, como que eles surgiram. Eu não vou falar da história, mas eu vou falar dos métodos em si. Então, quem usa SIG, e aí é importante deixar claro que quem usa o ArqGIS, por exemplo, vai perceber, quando clica aqui em propriedades, isso é uma crítica que eu faço ao SIG, os métodos que são apresentados aqui, os nomes não revelam os nomes técnicos, os nomes que a cartografia deu. Então, às vezes as pessoas não conhecem. Mas se você for clicando, você vai vendo que vai mudando aqui essa figura e, enfim, você pode fazer mapas dos diversos métodos. Para quem usa o QGIS, vai perceber que o QGIS é mais limitado. São poucos os métodos, só esses aqui. Então, eu vou fechar aqui e vamos passar para o objetivo principal aqui. Então, eu fiz aqui um roteiro, tá? E o primeiro método que eu trago é o corocromático. O que é o método corocromático? Ele é um método em que você usa cores, hachuras, para representação de qualidade ou quantidade, tá? Lembrando que se você realizar uma leitura de semiologia gráfica na perspectiva de Jacques Bertin, ele vai dizer que a cor, cores diferenciadas não servem para revelar a quantidade. Então, aqui eu usei a mesma cor, num degradê, cores quentes, para representar a quantidade de casos suspeitos. Aqui, lá no dia 13 de março, faz algum tempo, tá? E aqui, outro mapa corocromático, usando cores aí, para representar seletividades, tipos de cobertura aqui nos municípios de Senador Canedo, Goiânia e Trindade. Esse mapa foi elaborado pelo nosso aluno Bruno, nosso bolsista da extensão do curso de engenharia de transportes. O método isarítmico, todos conhecem, mas pelo nome, pode ser que não lembre, é o método que usa as isolinhas, são linhas que unem pontos de igual valor. O exemplo é a curva de nível, ou as isoietas, as isopóricas e as isogônicas, perdão, é quando a gente estuda a declinação magnética. Então, aqui você tem a curva de nível, tá unindo pontos de igual valor e revela, então, uma área mais alta, uma área mais baixa. Então, se você tá usando linhas, é esse método isarítmico, uma possibilidade de representação. Outro método importante é o coroplético. O coroplético, ele é um método recomendado para representações relativas. Por exemplo, quantidade de pessoas por área. Então, esse mapa aqui é um mapa de uma publicação nossa, um pouco antiga, tá, do colega Elci, eu e a professora Fabrizia, lá de 2015. Esse mapa mostra para a cidade de Acreuna os polígonos dos setores censitários urbanos. Então, aí, o que nós temos? A quantidade de pessoas dividido pela área desses polígonos. Tá aqui, então, a densidade, né, do coroplético, ok? Muito bem. Outro método, e esse causou confusão mesmo, né, eu agradeço as críticas, as contribuições lá pelo Instagram, porque foi a partir daquelas colocações que nós pensamos esse vídeo, tá, na perspectiva mais teórica da discussão em cartografia temática, que é o método dos pontos de contagem. O que esse método, então, faz? Ele pega essa quantidade que você tem, que no caso aqui, o número de casos confirmados pelo coronavírus, e ele divide por uma unidade diária, que no caso são os estados da federação e o distrito federal. Percebam que aqui não há o compromisso com a localização geográfica do fenômeno. Ele tá dizendo que o fenômeno ocorre em todos os pontos. Então, você não pode confundir esse pontinho aqui, próximo a Guajarameirim, ou dentro do município de Guajarameirim, não tenho certeza, ser um caso confirmado no município de Guajarameirim. Não é assim que você tem que analisar. Ele simplesmente espalha esses pontos por essa área. Esse método é assim mesmo. O programa faz assim mesmo. Você é que tem que conhecer o método dos pontos de contagem e saber que esses pontos não revelam a localização geográfica. Revelam o número. Se assim fosse, o título seria outro. Ok? Então, vamos seguir. Dúvidas podem encaminhar para a gente. Um método interessante, recorrentemente utilizado, é o método dos fluxos. Esse método, eu sempre refiro aos meus alunos, como o método dos transportes. Mas não só, né? O método dos fluxos aí na geografia e nas outras áreas. Tudo que implica movimento, a origem e destino. Então, essa seta mostra a origem dos haitianos, o Haiti, o caminho que eles percorrem, Haiti, República Dominicana, Panamá, Equador, Peru. E no Peru, eles tomam dois caminhos. Um por água, até Manaus, e outro por terra, até Rio Branco e Porto Velho, no estado de Rondônia. Rio Branco no Acre e Porto Velho em Rondônia. Então, veja que aqui a preocupação é só com a origem e o destino. Mas o método dos fluxos também podem usar tamanhos diferentes, espessuras diferentes, para revelar também a quantidade. quantidade. Então, esse mapa aqui é um mapa obtido no Google, aleatoriamente, que ele vai mostrar a organização, talvez esse título aqui não seja o mais adequado, mas enfim, é o que estava lá, das exportações brasileiras do setor de soja e de derivados por blocos econômicos. Então, aqui está mostrando a quantidade, então a seta maior, maior quantidade. A seta, não a seta maior, a mais espessa, a mais larga, tá bem? Então, esse é um método possível. Pessoal, tem um vídeo lá no nosso canal, no nosso projeto de extensão de geotecnologias na rede, ensinando a aplicar o método dos fluxos manualmente utilizando o Arquimap. Olha esse método. Método das figuras geométricas proporcionais. Esse método também apresenta inconsistências, que depende muito da área que você está representando. Por exemplo, então aqui eu estou usando figuras geométricas de tamanhos diferentes, associei a quantidade ao raio da figura, tá? E aí vocês percebam, se o Nordeste, se o estado do Sergipe, que está aqui, se ele tivesse mais casos, concorda comigo que essa figura estaria tapando a sua afeição? Então, não existe o melhor método. Existem os métodos e a adequação a cada caso. Por isso, no Instagram, nós colocamos as possibilidades de representação com os métodos e seus respectivos nomes, ok? Esse método, ele é interessante, por quê? Além de representar a quantidade pelo raio, eu posso também, no setor aqui, olha, dividir, tipo uma pizza, os pedaços de uma pizza, para ficar mais simples, eu poderia colocar gênero. Então, eu poderia associar quantidade ao raio, que vai dar o tamanho da figura, e eu poderia associar ao setor ao gênero. Mulher, homem, ou masculino e feminino, perdão. Ou eu poderia colocar a condição social do infectado, sabe? Também. Isso aí depende do meu dado, tá? Depende do que eu disponho. No Instagram, nós temos um mapa mostrando, vocês podem ver lá, as eleições. E aí nós fizemos a quantidade de eleitores pelo tamanho, e salvo engano, nós colocamos quem votou nulo e quem votou nulo, branco, né? Nós colocamos lá, você pode explorar isso. Eu lembro, pessoal, que na disciplina de cartografia temática, nós aplicamos esses métodos manualmente. Isso é interessante, porque a gente aprende o cerne do método, né? Como ele é concebido e elaborado, né? Abraço aqui para o professor Marcelo, né? Que nos ensinou isso lá, no nosso curso de geoprocessamento. Aqui é um método que o autor, que eu acabei de referir, traz, né? Esse método eu não conheço, eles chamam de coremática, me parece mais um esquema, mas está lá no texto, ok? Nunca usei, sou sincero. Método da distribuição regular por pontos de tamanhos crescentes. Então, veja como que é feita essa representação. Muito similar a figuras geométricas proporcionais, mas a lógica é outra, né? Eles agrupam tamanhos diferentes para quantidades. O método dasimétrico, eu deixei ele por último, porque ele não é um método simples de ser aplicado. Por quê? Porque eu preciso acionar informações auxiliares para tratar da localização. Então, nesse exemplo, qual é o dado auxiliar que nós usamos? Uma imagem de satélite. Então, nós pegamos uma imagem de satélite, de satélite, mapeamos somente a área onde as pessoas vivem, as suas residências, através do telhado. E aí, ele também é um método para informações relativas. Então, nós pegamos a quantidade, o número de pessoas e não dividimos pelo tamanho do setor, como no coroplético. Nós dividimos pela área das habitações, dasimétricas, ok? Então, há uma diferença. Ele apresenta um dado mais realístico. Esse mapa está numa publicação nossa, na revista Ateliê Geográfico, que nós vamos disponibilizar o link também para acesso. E aqui, o município de Acreúna também, tá? Então, por comparação, olha só, eu vou voltar aqui, vou copiar só para vocês verem a diferença do coroplético para o dasimétrico. Olha que bacana. Vou colocar aqui, tá? Olha, vou até aumentar, fica do mesmo tamanho. Então, veja que aqui as densidades mudaram, olha, os valores mudaram. Por quê? Porque mudou a unidade de área. Eu deixei de assumir que as pessoas vivem no setor censitário todo e que elas vivem só nessa área urbana aqui. Então, mudou dois mapas com dois métodos diferentes. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa contribuição para esse vídeo, né? Uma contribuição mais teórica. É importante nos fundamentar teoricamente. Mostro aqui um outro texto que eu já me referi ao vídeo de ontem, mas é esse texto que eu trago hoje só para vocês perceberem esse método para classificar os dados, tá? Que aí é o limite natural, os quantis, os intervalos iguais e o desvio padrão, tá? Então, assim, como que eu classifico dados? Não é isso? Então, vocês precisam estar atentos a essa parte também, porque na hora que for representar, aplicar o método, você tem essas opções também, certo? Então, é isso. Mais uma vez, eu agradeço as críticas, né? Que foram super construtivas porque apontaram para a elaboração desse vídeo. Abraço a todos e a todas. Continue acompanhando o nosso trabalho. Recomende, né? Faça suas críticas e estamos à disposição. Forte abraço a todos e a todas. Até o próximo vídeo.